Veja como estão os atores da novela Alma Gêmea nos dias de hoje. Você vai se surpreender! Rodrigo Favanello como Robert Val. Fernanda Machado como Danila. Marcelo Faria como Jorge. Elizabeth Savala como Agnes. Luide Barritielli como Raul. Davi Lucas como Terê. Liliana de Castro como Luna. Bia Seidel como Vera. Priscila Fantin como Serena. Você está assistindo a reprise de Alma Gêmea na Globo? Me conta qual é o teu personagem favorito. Me conta qual é o teu personagem favorito.